e aí a gente vai aplicar letra por letra e aí eu falo para vocês qual o método mais fácil aí vai não ter um processo só que aqui e depois a gente coloca centraliza aqui ó depois só dobra ali para dentro e para fora filé letra por letra aí quem não tem experiência fica mais fácil já está comprovado E aí E aí E aí E aí Obrigado. É isso aí, galera. O jeito mais fácil mesmo, pra não ficar aqueles vincos, não criar aquelas bolhas, é colando letra por letra. E o bom é que as letras já estão curvadas, então ela pega certinho aqui a curva do ar, entendeu? Dessas beiradas aqui certinho. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe seus amigos aí. E quem quiser adquirir esses adesivos, link na descrição, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.